Olá, meu nome é Luana Barbosa, eu sou biomédica do Amaral Costa e hoje eu vim aqui tirar suas principais dúvidas sobre o teste de paternidade. O DNA paternidade é um teste molecular para comprovação de vínculo biológico. É uma análise comparativa entre a sequência de DNA do suposto pai e filho. No Amaral Costa, realizamos o DNA convencional de dois participantes, suposto pai e filho, ou três participantes, mãe, filho e suposto pai. Para a realização do teste, é obrigatório apresentar documento original com foto de todos os envolvidos para os menores de idade, apresentação de certidão de nascimento ou declaração de nascido vivo. Realizamos também o DNA de pai falecido ou ausente, que é a reconstituição do DNA a partir do material genético de parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmãos e filhos biológicos. Para a realização do teste de DNA de pai falecido ou ausente, é obrigatório a certidão de óbito original, documento com foto dos demais envolvidos e para menores de idade, certidão de nascimento. Todos os testes de paternidade realizados no Amaral Costa possuem probabilidade de paternidade de 99,99%. O teste de paternidade é realizado por uma coleta assistida por um profissional habilitado e pelas partes envolvidas. É uma coleta através de função venosa ou papel filtro, em casos especiais. É muito fácil você realizar o teste de DNA. Não precisa de jejum, solicitação médica ou augendamento. Você só precisa se direcionar à nossa unidade da Antônio Barreto, em Belém, ou nas unidades do interior, em Abaitetuba, Capanema, Castanhal, Paragominas e na nossa unidade Iracema Carvão Nunes, em Macapá. O prazo de entrega do resultado do DNA convencional é em torno de 12 dias úteis. Do DNA de pai falecido ou ausente é em torno de 25 dias úteis. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso fique alguma dúvida, estaremos à disposição nas nossas redes sociais.